Secretaria do Técnico e Administração Eleitoral está e mantém o boletim de votos. Nebe aprova ona Rússia órgão eleitoral no representante candidato presidente da República. Tribunal Supremo Justiça indefere ona requerimento Rússia equipa sucesso. Candidato presidente da República Rússia Fretlin, Francisco Guterres Luolo. Nebe contesta símbolo Rússia candidato Balun. Equipa sucesso Ramos Horta usa fotografias Sanana Guzmão no candidato Rássic, Hanessan símbolo e a boletim de votos. Constâncio Pinto usa a linha fotografia o proclamador saudoso Xavier do Amaral. No roseiro Tiago Lobato usa Manu Aman e a boletim de votos. Diretor Zeral Secretariado Técnico e Administração Eleitoral, Acelino Manuel Branco Ratetim. Decisão de votos relaciona o acordo com o tribunal, não notificamos este ano. Desde o início, antes vai imprimir, leu-se processo daqui na Rússia. Depois de tomar recurso, for saindo o resultado do sorteio, comunica que era sobre a representante candidatura. A tua presença vai estar bandeira ou símbolo de cada candidatura. Eita ajusta a boletim de votos na Bemaquia. E tuir lei, depois de tal ajustamento, Italori, nessa proposta aí da Baja, a Comissão Nacional das Eleições, tuir, artigo 38, que se sexta alteração, lei eleição à presidência à linha, na Bemaquia e altura na Baja, é uma discussão na Bemaquia dinâmica. E depois, eu vou fazer a aprovação do modelo de boletim de votos na RACIC, com a deliberação do CNN. E depois, eu vou fazer a aprovação do modelo de conversão final da empresa nacional, antes da tutama, a produção de quantidades na Bemaquia está russa. Secretariado Técnico e Administração Eleitoral continua rindo durante a semana ida. A tua parte interessante, Cira, contesta para o órgão judiciário, não é decisão russa com a Comissão Nacional eleição. Tuir Acelino, que a RICCN altera a deliberação anterior, está pronto a justa date, decisão fome de BFOSAI. Aniceto dos três, Vasco Alves, RTTL.